Tenho umas palavrinhas, acho que não está chegando, não deixe eu chegar mais pertinho. Eu gostaria de manifestar a minha alegria pela festa de Natal do Senhor e dizer que o privilégio temos nós aqui na Diocese e na Pela. Celebramos o Natal de Jesus, que chamamos de Nazareno, e na mesma data, celebramos o Natal, o aniversário do Padre, do Padre Nazareno. O Natal do Senhor, o nosso olhar se volta, o menino, Jesus, colocado para dizer, e a glória de Deus infinita, a sua bondade, a sua misericórdia, que se revela na fragilidade de uma criança tão pequena, tão singela, colocado na manjedoura e envolvido em imagens. Nosso olhar aqui também se volta para um homem que hoje completa 95 anos de idade. e olhar para este homem grande, este homem admirável, também nós podemos igualmente contemplar a glória, a glória de Deus. Quando Deus volta a celebrar a bondade dos pecados, quando Deus se manifesta, então Ele nos concede a sua paz. E disse que cantaram aos anjos, nos céus, aos pastores, conforme meditamos ontem no Evangelho, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens que eu lhe amarei. A glória de Deus manifestada na vida do Padre Nazareno também faz com que a sua paz, a paz de Senhor, venha até mais, mediante o seu testemunho de fé, mediante a sua resposta ao chamado de Deus, que serviu sempre com alegria e com disposição. Padre Nazareno, nós estamos muito felizes pelos seus 95 anos de vida. 95. Para mim foi um privilégio, eu cheguei aqui, na hora do ofertório, para eu acompanhar uma parte da sua missa. Foi uma alegria e um privilégio muito grande poder testemunhar o seu entusiasmo, testemunhar o seu selo, celebrando a missa. Então, Padre Nazareno, em nome de toda a nossa diocese, de seus irmãos sacerdotes, em nome de todo o povo de Deus, que te ama, que o Senhor serviu com tanta dedicação, vocês são todos todos. Peço ao Senhor que me abençoe, que lhe dê muita, muita saúde, e que o seu coração possa dar sempre o refleto da paz, da paz, da paz, da vida de Deus. Jesus deixou os céus para estar conosco e com mais. O Senhor também deixou o seu país, deixou a sua família, a família até aqui, no Brasil, que é tão longe do seu local turístico, é para também nos servir, para também nos amar. Então, que Deus o abençoe, que Deus me proteja sempre, que me conselha muita, muita saúde. Então, aqui vou manifestar o meu carinho, a minha gratidão, e a minha amizade. Vamos para todos, e a minha amizade. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Porque se lembra de alguém que pode ser considerado na Diocese como chocada, mas eu disse que não foi. Falei da guerra, mataram, mataram. Bom, lembro-no para todos, tenho que agradecer a Deus também, porque tenho um irmão que é padre, tem 93 anos, o Giuseppe, minha irmã Pereira, tem 97 anos. Bom, a igreja que não é da vida, já vem de vida, eu morro. Dando a hora para o meu contato da Casa da Paz, nem se estou bem preparado. Acho que esta, em prática, é quase a lua da luta de uma missa, que agora sabe, porque é minha vista, a minha vista é de maior mesma. Estou vindo pela frente com muita dificuldade. Agradeço pela tua saudação e te prometo, porque todo dia, na minha casa, tenho uma campaninha que o Bispo me concedeu. Ela vai reconhecer, cada dia oferece, para uma ou outra necessidade de uma palavra, e para o Bispo contender. Tá bom? Então, vou concluir com a lei. Fale amigo, um artigo, um artigo. Também temos um lembro do Francisco, que faz o aniversário hoje da polêmica. Também a senhora? Vem aqui, por favor. Vou dar uma palma de palmas a ela também. Muito bem. Muito bem. E antes de ir embora, eu não vou ser gravista na catedral, depois da reflexão do Parma de Janeiro, que eu estou tornando. Francisco. Francisco. E depois de você, por me diz que igual, por isso que eu vim aqui agora, assim, desse jeito, não vou estar aqui mais hoje, vou já viajar. Então, quero conceder a junto do Mário Maria, porque São Eduardo da Sarela, São Francisco, pedindo a Nossa Senhora, que se proteja sempre, conformando a Terra. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendito aos senhores nós, bendito aos senhores, bendito ao fruto do vosso bem, Jesus. Santo Maria, reino de Deus, morre para os nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Perraba o Senhor, perraba o Senhor, perraba sobre ela o Seu amor. Vamos lá pros amigos que queres ir embora, Deus te abençoe. Obrigado. Os senhores que estão com vós. Deus está com vós. Glória a Deus. Deus tem misericórdia. O salário do mundo deseducido. Como pensa que a nascida a nova comunidade. Vós acceder-nos em sua vida. E a vida da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.